Olá, bem-vindo ao canal do Miro Malaguez. Seja muito bem-vindo nesta tarde. Queridos, eu tenho uma palavra, um estudo que vai abençoar a sua vida. Eu gostaria que tu já abrisse a sua Bíblia no Salmo 126. Enquanto tu abre a tua Bíblia no Salmo 126, eu quero que você ative o sininho para receber as notificações. Deixe o seu comentário, a sua opinião, porque ela é importante. Se inscreva no nosso canal e deixe o seu like, que é poderoso para fortalecer e fazer que essa mensagem de esperança e fé chegue ao coração de muitos que precisam ouvir e ter a sua vida transformada pelo poder de Deus. E logo mais, às oito horas da noite, eu estarei fazendo uma live de oração e nós vamos orar. Nós vamos orar pelos pedidos de oração, então envie, envia o teu pedido. Às oito horas de hoje, nós estaremos clamando ao Senhor e Ele vai mudar a sorte da nossa vida. Então, se você achou aí o Salmo 126, diz assim a palavra do nosso Deus. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos com quem sonha. Então, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte com as torrentes do Negebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo seifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus peixes. Salmo maravilhoso, querido. Muitas vezes nós temos enfrentado situações na nossa vida que tem feito nós chorarmos, angustiados. E esse é um ano bem propício para isso. Quem sabe você já está aí falando. Miro Malaguez, ei, ei, basta. Cansei, estou cansado. Eu não vejo a hora de terminar 2020, para entrar 2021, para que venha um novo ano, venha uma nova vida. Venha tudo novo. Queridos, não entregue os pontos. Não hastie a sua bandeira branca. Entregando, o ano ainda não acabou. Aquilo que Deus tem para fazer na sua vida ainda não acabou. Oh, aleluias. Porque Deus tem visto o teu clamor. Deus tem visto o teu choro. Deus tem visto a luta que tu está passando. A peleia, a guerra. Mas não esqueça que tem um Deus que é poderoso. Um Deus grande, vitorioso, que vai mudar a sorte da tua vida. Então, em primeiro lugar, Deus vai transformar a nossa tristeza em alegria. Ele tem visto, querido, o teu choro pela tua casa, pela tua família, pelo teu filho, pelo teu esposo, pela tua esposa, pela tua mãe. Aquilo que vocês têm passado, Deus tem visto o teu choro. E Ele vai transformar a tristeza em alegria. Em segundo, Deus vai mudar a nossa sorte. Isso que nós estamos passando, Deus vai mudar. Deus vai dar a cura para essa situação que nós estamos passando. E as nações reconhecerão que existe um Deus que é poderoso. Um Deus que é maravilhoso. Em terceiro, Deus vai transformar as lágrimas em milagre. Queridos, Ele tem encolhido as suas lágrimas. Ele tem ouvido o teu clamor. E Ele vai transformar essa situação em milagres. Creia, profetize, declare a sua palavra. Em quarto, Deus vai nos dar grandes livramentos. Queridos, o nosso Deus é um Deus de livramentos. Ainda que não há saída para nós, creia que Deus vai preparar o livramento. Deus vai fazer que a gente ande na contramão deste mundo. Ainda que para o mundo não haja solução, não haja resultado, não haja cura. Tenha a certeza no seu espírito que Deus já preparou para a sua vida os grandes livramentos. E até o final de 2020, tenha a certeza que tu e eu viveremos as grandes promessas que Deus tem para a nossa vida. É essa a mensagem que eu tenho para ti. Ande semeando, porque você vai colher no tempo certo. Eu te espero até logo mais na nossa live de oração, às 20 horas. Fica o meu abraço, que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.